Você pensa que 2021, 2022 e 2023 podem replicar 1972, 73 e 74, respectivamente, num bear market inflacionário profundo? Eu acho que não. Porque eu acho que o money velocity, a forma como o mercado se adapta e se mexe muito, muito mais rápido. O White falou, há dois FOMCs atrás, estava descartada da discussão uma alta maior que 50 bays, já tendo preços de duvidades de 100. E as pessoas têm um histórico passado para olhar e consultar. Naquela época lá, eles não tinham. Eu acho que não. Mas mesmo se a gente tiver, a gente teria no meio bear market rallies. A gente teria momentos, um mês de alta na Bolsa. Não dessa forma como tem acontecido, que é um movimento sem pânico, porém severamente negativo o tempo inteiro. Então, a gente está vivendo um movimento um pouco único, vamos dizer assim, em termos históricos e particularmente violento. O que a gente viu no primeiro semestre e no segundo trimestre foi o maior movimento de destruição de riqueza, somando Bolsa e Bonds, da história. Então, a gente está tendo um movimento front-loaded de pessimismo, vamos dizer assim.